Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta segunda-feira o julgamento da ação penal 470. E o relator-ministro Joaquim Barbosa começou a leitura do voto sobre os supostos crimes envolvendo o chamado núcleo político e a base aliada, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O relator dividiu a leitura do voto por partes e começou analisando a acusação de suposta prática de crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro a 23 acusados pela Procuradoria-Geral da República. Para o relator, não há dúvidas de que o esquema de compras de votos existiu. A farta demonstração documental e testemunhal acerca dos pagamentos realizados dos parlamentares beneficiários, das origens dos recursos, não havendo qualquer dúvida quanto à existência do esquema de compra de votos a essa altura deste julgamento. De acordo com o ministro Joaquim Barbosa, os documentos comprovam o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A coincidência com o pagamento de outro parlamentar beneficiado pelo esquema de compra de votos, reforça ainda mais a convicção sobre a existência de um organizado esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, pelo qual se viabilizou a entrega de elevadas somas em espécie aos parlamentares acusados. O relator analisou ainda participação de cada partido envolvido. Para o ministro, os acusados do Partido Progressista praticaram um crime de lavagem de dinheiro. Por meio da lavagem de que se valeram os reais do Partido Progressista, os meleares de reais recebidos do PT em espécie puderam ser livremente utilizados na satisfação de seus interesses privados, já que jamais prestaram conta da eventual destinação que deram a esses recursos. Conclui-se por tudo que foi exposto que os réus Pedro Correia, Pedro Henrique, José Janeiro e João Cláudio Genu formaram quadrilha primeiramente para a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, utilizando-se do réu João Cláudio Genu como intermediário direto dos recebimentos. O julgamento da ação penal 470 será retomado nesta quarta-feira, às duas da tarde, com a continuação da leitura do voto do relator.